Jogos digitais para PS4, Xbox One e Nintendo Switch, é na SN Games, o link está aí na descrição e cupom de desconto também. E jogos para Steam com ótimos preços também lá na Green Man Game, vou deixar o link aí na descrição para vocês. Fala aí guys, beleza? Eu sou o Rádio e estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, como a gente pode fazer todos os finais de Sekiro. Sekiro tem um total de 4 finais e dá para fazer tudo em uma gameplay só com alguns esquemas aí ilícitos. Não ilícitos, mas enfim, tem alguns esquemas que dá para você fazer para a gente conseguir terminar o game ali, fazendo os 4 finais em uma gameplay só. Porém, entretanto, eu preciso explicar para vocês que não dá para você platinar o jogo em uma gameplay como era com Bloodborne, por exemplo. Você tem que zerar o game pelo menos duas vezes. Isso acontece pelo fato de que, para você platinar o jogo, tem uma conquista que você tem que matar todos os chefes. E para você matar todos os chefes, você vai ter que fazer alguns finais aí, mas você vai ter que fazer um final em específico em que você consegue matar todos os chefes, né? E aí, na próxima gameplay, você vai fazer um final em específico que vai liberar a conquista de matar todos os chefes. Então, se você quer platinar o jogo, infelizmente você vai ter que zerar duas vezes. Mas, se você quer ver todos os finais, dá para você ver em uma gameplay só e eu vou mostrar como para vocês, beleza? Então, vocês podem ver aqui, o fundinho já está ficando bonito do nosso cenário e vai sair um especial de 100k aí em breve. Talvez semana, semana que vem, beleza? Então, vamos falar aí dos 4 finais de Sekiro. Eu vou especificar para vocês e eu não vou colocar spoilers nesse vídeo. Eu vou evitar ao máximo de falar de chefes, de mostrar chefes que vão aparecer no final. Nada disso, ok? Então, o máximo que eu vou mostrar é um NPC em questão que aparece um pouquinho lá no final do game. Então, esse aí eu não tenho como evitar, ele vai ter que aparecer aqui. Então, eu recomendo, se você já estiver na metade ali para o final do game, que você veja esse vídeo. Se estiver logo no início, não veja agora, deixa para ver depois, ok? Guys, outra coisa rápida que eu queria falar para vocês. Eu queria falar da Titan, que vendeu esses óculos aqui para mim. E ele é muito bom, velho. Ele é muito bom, principalmente pela lente. A lente dele é focada para uso intensivo em jogos, computador, etc. Então, você pode usar a sua armação se você quiser comprar a sua lente ou comprar o óculos com a lente. Está tudo lá no site, você escolhe a armação e depois você compra a lente. E aí, você pode colocar até o seu exame de vista, etc. É tudo online. Tem um cupom de 7% de desconto, que é bom para caramba e vai ajudar vocês. Então, quem estiver interessado, eu vou deixar o link na descrição, tá? Então, agora vamos embora. Ok, para fazer os finais, basicamente, a gente vai ter que fazer backup dos saves, tá? A gente vai voltar algumas vezes no save. E isso daí você faz bem fácil. Eu vou deixar na descrição como fazer no PS4, no PC e no Xbox, os backups dos seus saves e depois você poder voltar. Esse daí é o segredo para você conseguir fazer os finais em uma gameplay só e não ter que zerar o jogo 4 vezes para fazer os 4 finais, né? Então, basicamente, é isso que vai acontecer aqui. Os finais são bem simples até de se entender como funciona. São 4. Um final, você... é o final mais curto. Você não precisa fazer muita coisa. Você só vai escolher uma opção lá e esse final vai estar liberado. Você vai enfrentar um chefe, matando esse chefe, acabou. Que é o final mais simples. Os outros 3 finais são um pouco mais complexos. Um deles é o final em que você segue o jogo em frente normalmente. Outros dois são quests que você precisa fazer. Porém, o final é identificado pelo item que você entrega para o curo depois que você mata o último chefe. Então, esses itens aí que vão ativar cada final. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai... eu vou te mostrar como pegar os 3 itens e quando você matar o último chefe, você faz um backup do save e dá um item para o curo. Volta o save, dá outro item, volta o save, dá outro item e você vai fazer os 3 finais. Então, vamos falar aqui das quests em específicos para você fazer o final. Quando você matar o chefe em questão, que vai deixar as estátuas cinzas para você, você não vai conseguir viajar. Você vai ter que voltar para o castelo por um outro caminho e subir o castelo tudo de novo, né? Subindo o castelo tudo de novo, você vai encontrar lá em cima a coruja. A coruja vai estar lá e você vai poder conversar com ele. Eu recomendo você fazer backup do save antes de conversar com a coruja, beleza? E conversando com a coruja, ela vai te dar duas opções. A primeira é seguir o código de ferro e não se aliar ao curo. E o segundo é você cagar para o código de ferro, que se dane o código de ferro e proteger o curo. E se você selecionar, obedecer o código de ferro e trair o curo, esse vai te bloquear o final Shura, que é o primeiro final e o final mais simples. Depois disso, o jogo vai ter terminado e você vai ter feito um dos finais. Esse é o mais simples de se fazer. Então, se você quiser fazer, você pode fazer ele agora. Se você for platinar, esse final você deixa para o NG+, beleza? Então, matando o chefe aí deste final, vai desbloquear o final e aí você volta o seu save antes de falar com a coruja. Agora, falando com a coruja novamente, selecionando a opção lá de se manter aliado do curo e não seguir o código de ferro, você vai ser permitido fazer os três próximos finais aqui. Então, para fazer os três próximos finais é o seguinte. O primeiro final, que é o final imortal, é o final padrão. Depois que você falar com a coruja e responder ele, você vai seguir a história do jogo normalmente. Você vai matar o chefe final, você vai falar com o curo e vai ter uma única opção para você escolher para falar para ele. E assim você vai zerar o game. Agora, os dois próximos finais, a gente tem que fazer umas quests a mais para conseguir os itens específicos para liberar o final. Agora, vamos falar do primeiro final, que é o da purificação. Você só vai poder fazer essas duas quests aqui dos dois outros finais antes de você matar o penúltimo chefe, que é o chefe da área que você desbloqueia depois de falar com a coruja. Esse chefe aí, você vai saber quem é ele porque ele é bem épico, tá? Só uma dica para não dar spoiler. Olha, então quando você chegar nesse chefe, você vai ser chefe da área do palácio, você vê que ele é épico. Você não mata ele ainda, morre para ele e vai fazer suas quests. Ou faz as quests agora. A primeira coisa que você vai ter que fazer para a quest da purificação é ir lá no Castelo China, nos aposentos do curo, onde ele está. E você vai lá para trás da parede, dá uma de fofoqueiro. Você vai se agachar lá e vai tentar ouvir o que o curo vai falar. Ele vai falar alguma coisa estranha. Depois dele falar alguma coisa, você vai subir novamente para o castelo, vai repousar em uma estátua e a Emma vai aparecer lá em cima. Você vai conversar com a Emma normalmente e vai escolher a primeira opção. Descansa na estátua de novo ou vai para outro lugar e volta e fale com a Emma de novo. Ela vai te dar um item. Depois desse item, você vai viajar lá para o túmulo antigo, no Castelo China, para a esquerda e vai encontrar a Emma novamente. E vai conversar com ela. Agora, depois de conversar com ela, você vai lá para o templo de Lapidado e ela vai estar ali pertinho do escultor. Você vai dar outra de fofoqueiro e vai para trás ali de onde está a área do escultor e você vai poder ouvir a conversa deles, tá? Ouvindo a conversa deles, você vai confrontar a Emma. Você vai chegar para ela e falar, querida, o que você está fazendo, meu amor? Não é bem assim. E aí, você vai ter a opção de selecionar, perguntar sobre o que você ouviu. Você vai conversar com ela, depois de selecionar a primeira opção e aí você vai ganhar um guizo. Esse guizo vai te permitir você ir para Hirata States numa versão um pouco mais antiga. Então, é basicamente o mesmo mapa da metade para frente, só que com algumas modificações. Eu vou mostrar o mapa antigo aqui para evitar spoilers, porque ele está com algumas diferenças. E o que você vai ter que fazer aqui é basicamente avançar nesse mapa e chegar no chefe desse mapa. O chefe desse mapa está na mesma área que aquela velha maldita Lady Butterfly. Só que aqui é outro chefe, meu amigo, e é bem difícil, tá? Cuidado. Então, você vai enfrentar esse chefe aí e ele no final vai te dar um item. Este item aí, que é a flor, vai ser um dos itens necessários para você entregar para o curo depois que você matar o último chefe, liberando o final da purificação. Então, agora a gente já tem um dos itens aí na nossa bag. Já temos um dos itens guardados. Vamos pegar o próximo, para a gente ter a opção de selecionar os outros finais, né? O próximo final é o final retorno. É um pouco mais complexo que a quest da purificação, na minha opinião. Bem, esse aqui você precisa primeiro do item das duas serpentes, vai precisar daquelas vísceras da serpente. Uma víscera você consegue jogando normalmente, avançando no jogo, antes de uma das áreas ali do veneno. Você consegue uma das vísceras da cobra. Mas a outra é um pouco mais chato de conseguir. Você vai ter que fazer o seguinte, você já vai ter que ter desbloqueado ali aquela técnica que você pode controlar os inimigos. Isso aí vai ser necessário para você. E assim você vai viajar para a primeira estátua ali do templo Sempo. E ali embaixo, você descendo lá embaixo, tem uma pipa e tem um anãozinho, um daqueles anãozinhos baixinho. Você vai no stealth, vai atacar ele e vai usar o ninjutsu de controlar. Controlando esse bichinho aí, ele vai começar a subir a pipa. Então você vai andando, tá? Não vai numa estátua nem nada, vai andando. Suba tudo lá, pode fazer o caminho correndo mesmo. Você vai subir naquela entradinha do templo e vai sair pelos fundos do templo, onde tem aquela velhinha lá. Você vai subir a árvore ali. E lá em cima da árvore vai estar a pipa. E aquela pipa vai servir de impulso para você usar o seu gancho acessando o outro lado lá do precipício. Indo para o outro lado do precipício, seguindo ali, pulando para a direita. Você vai encontrar uma pequena caverna ali. E no fim da caverna, você vai ver a cobra linda e maravilhosa lá embaixo. Basta você fazer o que você mais gosta, matar bichinho. Você vai pular e cair na cabeça dela. Fazendo isso, você vai matar a cobra, é óbvio, né? E vai conseguir a sua víscera. Agora a gente tem as duas vísceras e a gente vai usar mais para frente aqui, tá? Inclusive, isso daí você pode fazer se você estiver na metade do jogo, tá? Não tem problema. Agora, quando você avançar um pouco mais no jogo, você vai liberar a área ali do santuário secreto, né? Depois de um chefezinho. E você vai conhecer uma NPC nova, que é a garotinha ali chamada Cria Divina. Essa garotinha aí que vai ser essencial para a nossa quest. Ela te dá arroz, tá? E antes de você começar a falar com ela, você vai ter que pegar um tomo, se você não tiver esse tomo. Esse tomo, às vezes, você consegue se você matar alguns chefes em ordens diferentes. Você pode conseguir ele antes. Mas se você não tiver com esse tomo aí, você vai para as cercânicas ali daquela área do templo, como vocês estão vendo aí. E você vai mergulhar no lago que tem lá embaixo. E lá no fundo desse lago, bem ali perto mesmo, vai ter um tomo para você pegar. Então você pega esse tomo aí e dá para a garotinha. Aí assim você vai pegar os arroz que ela te dá. Você vai comer o arroz. Pode comer ali mesmo na frente dela. Senta na estátua, repousa, volta a falar com ela. Ela vai te dar mais arroz. E você vai fazendo isso. Até que no momento ela vai ficar meio que doente, meio que estranha. Vai pedir para você dar um kaki para ela. Um kaki livre de agrotóxicos. Não, só um kaki mesmo. E você vai dar um kaki. Se você estiver no inventário, às vezes, eu já tinha. Mas você consegue comprar com o vendedor dessa área aí, tá? Tem um vendedor meio que ali perto dessa área. Que você consegue comprar com ele. Ele vende alguns kakis. Mas se você já estiver na bag, dê o kaki para ela que ela vai melhorar. Descanse novamente lá na estátua. E fale com ela. Ela vai te dar um arroz para o curo. Você tem que dar esse arroz para o garotinho. Você vai ter que voltar lá novamente. Dar o arroz para o garotinho. Ele vai, em compensação, te dar um arroz em retribuição. Um arroz vermelhinho. Vai pedir para você comer, mas você não come o arroz dele. Faz desfeita. Volta para a estátua. Volta para a cria divina. Conversa com ela novamente. Conversando com ela novamente. Você vai dar o arroz, etc. E etc. Conversa vai conversar. Vem. Você volta e repousa novamente na estátua. E você vai observar que a garotinha sumiu dali. Ela não vai estar mais ali. Ela vai estar no corredor da ilusão. Que fica logo atrás ali da estátua que você está. Que você viu aqueles macaquinhos desgraçados, né? Então você entra no corredor da ilusão. Até o final. E você vai falar com ela. Ela vai te pedir um tomo novamente. E você vai ter que pegar esse tomo. Para pegar esse tomo. Basta você sair do corredor. Na área mesmo que você estava. No templo que você fala com essa garotinha. Você segue esse caminho. Que eu vou mostrar para vocês acelerado um pouquinho. Então dentro da caverna. Vai ter um caminho que você agacha. E lá no final. Vai ter um sacerdote morto com o tomo. Você pega esse tomo. E volta lá para o santuário dela. Ela vai estar sentada lá agora. Você entrega o tomo para ela. E aí ela vai falar sobre os frutos da serpente. Sobre os itens da serpente que a gente pegou. Ela vai querer esses itens. Vai falar para você pegar. A gente já tem eles nos inventários. Então a gente vai falar com ela novamente. Não precisa nem descansar dessa vez. E você vai dar as vísceras. Os itens lá da cobra para ela. E ela vai precisar de um tempo para poder comê-la. Então você vai sentar na estátua. Depois que você sentar na estátua. A porta vai estar fechada. Dá até para você bisbilhotar lá. Mas aí você volta e senta de novo na estátua. Que a porta vai estar aberta. E assim né. Quando a porta se abrir. Você vai conversar com ela. Blá 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 blá. E ela vai te dar um item chamado Lágrimas Congeladas. Esse item é um dos itens que você vai dar para o curo. Lá no final do game. Desbloqueando o final do retorno. O terceiro item você consegue agora. Depois que você matar o chefe lá. O chefe épico. Do palácio. Então quando você for para esse palácio aí. Que é uma das últimas áreas do game. Você vai matar aquele chefe lá. Lembrando que essas quests você tem que fazer antes de matar esse chefe. E esse chefe vai dropar um item também. Esse item que esse chefe dropa. É o necessário para o final padrão do game. Então a gente vai ter agora. Três itens. Antes da gente matar o chefe principal. E cada um desses itens. Vai ativar um final diferente. Então o que vocês vão fazer. A gente vai para a arena lá do último chefe. Depois que você chegar na arena do último chefe. Você vai lutar com ele. Você vai morrer para ele. Você vai ter que matar ele. E aí sim. Você vai ir depois que matar esse chefe. Você vai poder falar com o Kuro. Então o que você vai fazer. Faz um backup por segurança. Antes de matar esse chefe. E depois de matar ele. Antes de falar com o Kuro. Faz o backup do save. Quando você for falar com o Kuro. Vai ter as três opções para você escolher. Cada opção. Falando de um item que você conseguiu. E cada dessas opções. Um final diferente. Então você vai escolher uma opção. Vai rolar a cutscene do final. Você vai ver o final. Vai ganhar a conquista do final. Volta o save. Escolhe a segunda opção. Blá blá blá. Volta o save. Escolhe a terceira opção. E assim você fez. Os três finais do jogo. Em uma única. Gameplay. Então. É assim que faz os três finais. Beleza. Lembrando que você precisa. Fazer essas quests aí. Antes de você enfrentar. O penúltimo chefe. Que é o chefe épico. Que eu falei. Tá bom. Então não se esqueça disso. Senão você não vai conseguir. Infelizmente. Você vai ter que zerar de novo. Se você não tiver um backup aí. E bem. É isso daqui. Eu espero que tenha ficado claro. Espero que vocês tenham conseguido entender. Qualquer dúvida. Deixem nos comentários. Que eu vou ler. Beleza. Então muito obrigado pela atenção de vocês. Deixa seu like. Dá um trabalho de fazer esse vídeo. É nóis. E fui. Beleza. Beleza. Beleza.